Oi meus amores, minhas meninas e meus meninos, hoje vai ser um vídeo diferente e eu vou falar um pouco sobre mim. Me chamo Alex Machado, mas muitas pessoas me conhecem como Alex Otan, dono e proprietário, criador da página Alex Otan Sincero. E eu queria falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu fui nascido e criado na zona sul do Rio de Janeiro, vivi grande parte da minha vida em Copacabana, depois eu fui passar uma temporada, vamos falar assim, lá no Vidigal, e foi onde que eu tive a minha primeira experiência com o mundo da macumba, né? Vamos falar assim. E aí ali eu recebi pela primeira vez uma entidade que se deu o nome de Maria Padilha do Inferno. Ok, ponto, vamos pular para outras situações. Hoje eu sou gay, né? Hoje eu sou gay não, eu sempre fui gay, né? Casado há 30 anos com o Jorge, hoje eu vivo aqui em Itaguaí, já está indo também para uns 30 anos, mais ou menos, e foi aqui que eu fui iniciado no Canomblé. Na época que eu cheguei em Itaguaí, eu já tinha ali um conhecimento sobre a religião, mas não era tão aprofundada. Enfim, ponto. Fui iniciado por Jacira, que é de Omulu, de Obaloaê, perdão, com o Inhansã, ela é de Azawane. E ali fui iniciado e foi dado a mim, né? Que eu era também filho de Omulu com o Iemanjá. Tudo bem, tudo certo, houve alguns percalços, não consegui ficar na casa, né? Por problemas de não interpretar direito a religião e acabei ficando aí, andando para um lado ou para o outro, sem ir para a casa de senhor ninguém. Um belo dia, resolvi realmente procurar uma outra casa, aonde eu tomei minha obrigação de 3 anos com um babalorixá, que é da nação EFOM. O nome desse zelador é Ivan de Tolodê. Não confundir com Torodê, tá? Ivan de Tolodê, e na época eu era neto, então, de Fernando do Ogum, que era o pai de santo dele. E aí, também, mais uma vez, né? Porque ele sempre vai falar, sempre, ah, você está sempre andando na casa dos outros, tomando obrigação. Sim, pelo menos eu estava tomando, pagando minhas obrigações. Mas fiquei um longo período afastado da religião, né? Afastado assim, eu não era de casa de senhor ninguém, então eu me considero afastado da religião. E aí, há 5 anos atrás, acabei tomando, né, coragem e também por incentivo dos meus seguidores da minha página, fui pagar minha obrigação de 7 anos. Atentem, sou iniciado há 26 anos, caminhando para 27 anos. E como eu falei, casado com o Jorge há 30 anos, né? Oficialmente, no papel, vamos falar assim, há 10 anos, caminhando para 11 anos. E aí, sim, paguei minha obrigação de 7 anos, há uns 5 anos atrás. E hoje eu vivo aqui, né, dentro da minha casa, fazendo meus vídeos, né? Trouxe meu santo para morar junto comigo, né? Os embaixo, né? Porque meu santo sempre vai estar comigo. Nesse tempo todo, né, que eu fiquei afastado, né? Na hora de uma casa de religião, mas eu frequentava alguns locais, né? De pessoas conhecidas e tudo mais, eu via muitas coisas. E por que eu estou fazendo esse vídeo para dizer tudo isso, contando um pouco da minha história? Porque desde que eu fui iniciado, eu não tinha percebido a grande palhaçada que hoje em dia se vê desses novos zeladores, né? Dessa gama inteira de pessoas que se dizem religiosas, mas que estão colocando a religião como se fosse um teatro, um circo, né? E quando eu falei que eu era casado e sou gay assumido, porque eu tenho propriedade de dizer como homem gay, que todas essas coisas que acontecem na religião estão sendo propagadas e estragadas por causa dos viados, por causa dos gays, principalmente pelos gays masculinos, né? Temos aí algumas mães de santo, algumas mulheres por aí que também não perdem, né? Que nem a Lama do Rio Grande do Sul, que agora ela inaugurou um cemitério próprio para a pombageira dela, né? Outras aí que tem aqui, que fazem festas américas dentro do cemitério lá em São Paulo, aqui nos cemitérios, na frente do cemitério aqui no Rio de Janeiro, dentro e fora, que para mim é um desrespeito total, né? Pelo lugar que é privado e não dela. Mas enfim, as pessoas estão esculhambando com tudo. Mas voltando na questão dos gays, eu posso falar porque não é uma questão de homofobia, é uma questão de religiosidade de consciência. Os viados estão acabando com tudo, porque essa palhaçada que se vê todo dia, ai de pombageira de bolsinha, de pombageira que parece que virou orixá, com orelha, com lacinho atrás, né? Pombageira que quer fazer festa em barco, os viados que querem fazer tardezinha para Exu, quer fazer aniversário de pombageira, outras vêm de helicóptero, outras vêm de carruagem, outra ganha celular, outra faz festa de carnaval em quadra de escola de samba. Aí as pessoas ficam assim, eles estão acabando com a religião. Lendo engano, eles não vão acabar com a religião, sabe por quê? Porque a religião é resistente. As pessoas que realmente crêem em orixá e nas entidades, eles não vão se levar por essa jantália. Eu digo jantália porque são jantália. Pessoas que nem se sabe se são iniciadas, né? Ou se foram iniciadas, os seladores dessas pessoas não têm critério de cuidar desses filhos de santo. A gente sabe que as pessoas, elas são movidas hoje em dia de estar numa mídia, de fazer presepada, de colocar o nome de entidade como se isso fosse um comércio, né? Fazendo a palhaçada que quer, dizendo, ah, eu sou a pombageira tal, minha pombageira faz isso, ela nada, ela faz excursão para o Beto Carreira, o World, e não é nada disso, gente. São simplesmente pessoas que vivem de palhaçada. E elas vivem dessas palhaçadas porque tem pessoas que dão palco para elas. Enquanto tiver gente batendo palminha, achando bonitinho, dizendo que isso está legal, e ter essa reunião de um monte de viado montado, né, fingindo que está de pombageira, eles vão se proliferar, né? Porque, assim, já tinha isso, né? Todo mundo falava mal lá do pessoal do Rio Grande do Sul, porque tudo era uma palhaçada, aqueles exus eram uma palhaçada, e agora está se transformando em uma palhaçada maior ainda aqui no Rio de Janeiro. Porque parece que as bichas carnavalescas, que elas não têm mais suas boates gay para fazer show, elas estão fazendo, né, dentro dos seus supostos terreiros, o seu palco, o seu teatro municipal para fazer as aberrações que a gente vê hoje em dia. Então, a minha revolta é de decisão dos todos que eu vivi na religião, e um tempo fora dela, eu nunca tinha visto como está acontecendo hoje. Eu não sei se é por causa da internet, que deu mídia, deu visibilidade para essa gente tosca, essa escória que é da religião, e não vem dizer, ah, porque é sim a escória da religião, porque os mais velhos, eles ficam sem saber que atitude tomar com esse tipo de gente, porque são umas pessoas que não têm rumber, as pessoas, elas não têm muito mal, caldo de galinha na cabeça, e elas se acham as poderosas de todos os lugares. As lésbicas, todas só querem receber a entidade de malandro para poder ficar roçando uma com as outras. Onde que está realmente a espiritualidade? Sempre fazem perguntas para mim assim, Alex, mas a espiritualidade não vai tomar uma atitude? Não sei te responder, gente, não sei responder mesmo. A espiritualidade de que eu acredito, dos orixás que eu acredito, nas entidades que realmente vêm para a Terra para fazer um bom trabalho, não são esses que a gente vê. Essas entidades de TikTok, que só sabem cantar, dá pinta, dá close, com orelhas, com bolsinhas, com laçarotes, com cores variadas. As entidades que eu cultuo e as entidades que eu conheci durante esses anos todos da minha vida, e também da vida religiosa, são entidades que vêm, bebem pouco, fumam pouco e trabalham muito. Dão caminho, dão conselhos, têm palavras de acalento para as pessoas. Não é essa patifaria, essa badernagem que esse povo está fazendo. Então eu convoco a todos vocês que concordam às vezes com as minhas palavras, dentro da minha página, que vamos começar a bloquear essas pessoas, não vamos dar palco para essa gente, não vamos compartilhar esses vídeos ridículos, porque são ridículos. São umas bichas medíocres, que muito mal sabem falar o português correto, mas elas dizem que estão prósperas. Ah, ele é travesti que faz programa e diz que foi a pombagira que deu. A outra bicha que faz não sei o que, uma rifa de não sei de que, para fazer um passeio não sei aonde e que foi a pombagira que deu. Cadê a pombagira para não dar surra nessa gente tosca? É uma questão de reflexão, gente. Eu não sou o dono da verdade, mas a nossa religião é muito mais do que isso. Que esse circo dessa gente ridícula que está fazendo, né, de pessoas que se valem da religião para criar uma empresa sobre as pessoas ignorantes. Então não sejam ignorantes. uma explicação linda e básica. O candomblé e a umbanda são religiões maravilhosas. São religiões que são do Brasil. Principalmente a umbanda que era caridade, fraternidade, né, para abraçar a todas as pessoas. E agora estão colocando no lixo, dizendo que a pombagira, fulano, eu, eixu, da tardezinha do eixu. Vão tomar vergonha na cara vocês, porque vocês não são representantes da religião de matrizes africanas. Vocês não respeitam a ancestralidade. Vocês são pessoas idiotas, obscenas, burras, porque não sabem realmente cultuar ou cultivar o que os nossos ancestrais deixaram para a gente. Só mais um detalhezinho. Quem não gosta dos meus vídeos não precisa me seguir. Eu só tenho o direito de falar de coisas que são referentes à minha religião e que é maravilhosa. Se vocês não conseguem ter isso, vocês só querem palco para dar pinta, gente, fundem uma boate de travestis de pombagira, de festinhas que só façam para vocês no meio de vocês e não coloquem na internet porque está feio. Vocês são ridículos. Que meu pai Omolu possa abençoar a cada um de vocês e que Oxalá dê uma tranquilidade e paz para todas as pessoas que merecem. Vamos respeitar a nossa religião. Vamos nos unir, irmãos, porque a gente está num momento muito crítico da nossa religião, por conta dessa gentalha, essa escória que se diz religioso. Mas esse é só mais um recadinho, como eu sempre falo, do Titi Otan. Fica todo mundo na paz e tranquilidade porque eu fui. o Titi Otan. Titi Otan jeiol m